Eu tinha acabado de sair do ensino médio e entrado na faculdade. No meu curso, eram pouquíssimas mulheres e vários homens. Eu sempre fui de uma família tradicional, cristã, mas isso nunca impediu que eu tivesse liberdade, conhecesse outras pessoas, tudo com muita cautela, claro. Eu até estava conhecendo um rapaz que eu adentrei na faculdade, mas por conta da correria a gente se distanciou. Nesse processo de criar clubes de estudo, essas coisas na faculdade, eu fiz um grupo, claro, como tinham muitos homens, então eu conheci um deles, né? A gente começou a ser amigos e ele começou a me contar mais da vida dele. Ele me contou que tinha acabado de terminar um relacionamento de 4 anos e que estava passando por um processo, mas se mostrou super aberto a conhecer outras pessoas. De acordo com o que nós íamos nos vendo na faculdade ficando, nossa convivência foi virando um relacionamento. De pouco, a gente estava praticamente namorando. Foi quando a gente estava ficando bastante e eu decidi apresentar ele aos meus pais. Ele foi até minha casa e eu confesso que o meu pai não gostou nada dele, mas ele deixou o rapaz ir frequentando a minha casa. Ele sempre demonstrava bastante amor por mim, gostava muito de mim e eu era muito feliz com isso. Apesar de que a ex dele ainda tinha umas provocações que me deixavam insegura, mas ele sempre tentava me provar que ele me escolhia e que era eu em primeiro lugar. O tempo foi passando, até que um dia eu liguei no telefone dele. Quem atendeu? Ela. Pois é, achei super estranho e ele me disse que ele estava tomando banho, que ela foi lá buscar umas coisas dela e quem abriu a porta foi a mãe dele e que ela entrou, pegou uns papéis e foi embora. E claro que eu acreditei nele, ele me falou isso e a vida seguiu. Só que eu ainda sentia, parece que a minha intuição tentava me contar, mas eu não tinha provas suficientes, não queria dar uma surtada louca, ciumenta, possessiva. Pra poder me mostrar que eu realmente estava com ele, que ele sempre me preferia e não estava com a ex, ele decidiu me levar pra conhecer os pais dele, né? Porque ele conhecia os meus, eu não conhecia os pais dele ainda. Ele me levou. Cheguei lá, conheci a mãe dele, conheci o irmão, fui extremamente bem tratada, sabe? Gostei muito e me senti empolgada e feliz com isso. Porque, de certa forma, eu vi que eu fazia parte da família, que realmente a ex dele não estava mais na vida dele e que era eu. Então, eu me sentia mais confiante. E o tempo foi passando. Como eu disse, eu já era da igreja. Então, eu falei pra ele, você tem que ir pra igreja comigo, é tradição de família e tal, né? Ainda mais que o meu pai é pastor. E ele começou a frequentar a igreja comigo. O safado foi e batizou na igreja que o meu pai é pastor, sabe? Batizou, continuou indo e tal, mas alguma coisa parecia que estava errada. Chegou no Natal. Ele disse que passaria Natal comigo, mas no Réveillon ele teria que trabalhar. Como ele trabalhava horário noturno, então era algo que é inevitável, né? Não tinha como a gente mudar isso. Então, ele passou Natal com a minha família inteira. Detalhe, eu levei ele pro interior, pra uma cidade vizinha e apresentei todo mundo da minha família pra ele. Barra, eu nunca faço isso. Enfim, apresentei ele lá, bonitinho, todo mundo gostou dele e tal. Passou o Natal. Quando chegou o Réveillon, ele foi e falou que ia estar trabalhando e beleza, eu passei Réveillon com a minha família. E ele foi e começou, falou que é pra casa de um amigo, começou a me mandar foto e me mandou a foto no espelho. Só que sabe quando você vê assim, que você fala assim, tem alguma coisa de errado? Tipo, não tá certo, parece que a sua intuição tá querendo te contar alguma coisa. E eu fico, gente, será que eu não tô dando uma de louca, surtada, ciumenta? Não dei conta, fui stalkar a ex dele. Entrei no Instagram e comecei a procurar a foto dela. Ela foi procurar pra pé em cima. Tinha uma foto dela naquele mesmo espelho que ele. Na hora já mandei foto, já foi uma briga. Aí foi horrível. Aí ele foi atrás de mim, falou que não era isso, que era mentira, que ele não tava lá, que eu tava surtada. Enfim, ele fez eu acreditar nele, não sei como ele conseguiu me manipular. E eu acreditei nele, acreditei que realmente eu que estava errada dentro dessa situação, que praticamente tava sendo espregada na minha cara. Continuei com o relacionamento com ele e tal. Era janeiro ainda, mal tinha acabado essa briga do Réveillon. E eu fui e ele veio com uma mensagem pra mim, falando assim pra mim, que, ai, você não tem vergonha de ficar criando fakezinho sem foto no WhatsApp pra tentar me testar se eu sou fiel? Falei, hã? Como assim? Eu pensei, não, não era eu, porque eu não tinha feito isso mesmo. Falei, não sou, tipo, eu não falei pra ele que não sou eu, mas eu falei, ué, me manda o número. Ele pegou e mandou o número, tipo, uma forma de me provar que ele sabia que era eu. Só que não era. Aí eu peguei o número e adicionei. Quando eu adicionei o número, eu mandei uma mensagem, né? Aí, o que que aconteceu? Era a ex-namorada dele me xingando de um monte de coisa, falando que eles nunca terminaram, que eu tava estragando o relacionamento deles, que eu não prestava, que eu era uma falsa santa, que eu gostava de acabar com a vida dos outros. Nossa, ela falou tanta coisa que eu fiquei chocada, sabe? Tipo, o como eu fui enganada, entende? Tipo, eu fiquei chateada em como ele me enganou. Aí eu fui, encontrei com ele, claro, mas encontrei ele num lugar público, porque eu fiquei até com medo, porque eu tava com tanta raiva, sabe? Pra eu me jogar tudo na cara dele. Aí eu falei tudo que tinha pra falar. O Bonita ainda tentou me beijar, você acredita? Porque eu quis encontrar com ele, não só pra jogar as coisas na cara dele, mas pra pegar também as minhas coisas que estavam com ele, e ele pegar as coisas dele que estavam comigo. Eu fiquei morrendo de raiva dele, sabe? Falei pra ele que não queria mais nada, virei minhas costas e fui embora. Ele veio atrás de mim várias vezes, quis voltar, quis ficar comigo, e eu não quis saber. Eu não voltei, eu não retornei, eu não dei o meu braço a torcer. E eu não aceitei isso mais na minha vida, sabe? Ser enganada e ainda continuar sendo. Agora você imagina, gente, como a gente é vítima, o cara é mentiroso, e a gente quer sair como errada. Como aqui não presta? Detalhe, até hoje ele tá com essa garota, até hoje eles têm um relacionamento, e eu vivo linda e maravilhosa, com minha cabeça erguida, com a minha consciência limpa, sabendo que eu fiz a minha parte, que eu me entreguei de forma fiel e honesta, entendeu? E que eu não dei continuidade nesse relacionamento. Porque se eu quisesse, eu tinha virado de namorada pra amante, entendeu? E tava brigando aí por ele até hoje, entendeu? Porque eles estão juntos até hoje. Mas eu escolhi sair desse relacionamento e me amar acima de tudo. Oi, oi, my cats, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje a gente conta sobre homem, né, babaca, como é que pode o cara ir pra igreja, batizar na igreja do pai da menina, mentir pra família inteira, passar Natal, e ficar lá com duas namoradas. Pelo que eu entendi, uma dessas namoradas morava no interior, e a outra morava na cidade dele, e ele ficava mentindo pras duas. Ainda bem que ela conseguiu colocar um freio nisso, dar um chega pra lá nele, virar as costas, e ó, se livrar desse tipo de homem. Porque nessa situação, se você ama, se você tem... Ama não. Se você tá carente, ou se você tem dependência emocional, muitas das vezes você entra num looping de competição, você começa a competir, entendeu? Com a outra mulher, com tanto homem maravilhoso no mundo, querendo te encher de amor, você fica brigando por uma pessoa que não te dá nada, entendeu? Então é legal a gente ter sempre essa consciência, pra gente ter essas escolhas, não aceitar um relacionamento com duas pessoas. Por mais que você ame, incondicionalmente, coloca uma pedra em cima dessa história, segue a sua vida de cabeça erguida, que ainda vai chegar uma pessoa pelo qual te merece. Deixa nos comentários o que você achou dessa história, me mande também essa história, curta, comenta, compartilha. Se inscreva no canal, um beijo e até o próximo vídeo.